Para diminuirmos a circulação dos vírus respiratórios, é fundamental não baixarmos a guarda. Precisamos fazer o que já sabíamos que dá certo. Vacinação. Todos que ainda não fizeram, devem completar as vacinas de covid e de gripe desse ano. Idosos e outros grupos prioritários devem tomar a vacina do reforço contra covid, mesmo aqueles que já adoeceram. Vacinar todas as crianças pequenas, com e sem comorbidades contra covid-19 e gripe, e vacinar os bebezinhos com comorbidades contra covid-19. Se você estiver com sintomas respiratórios e precisar sair de casa, utilizar máscaras. Se você não estiver com sintomas respiratórios, ainda assim usar máscaras sempre que estiver em locais ou ambientes fechados. Alpassear. Dá preferência aos ambientes abertos, ou pelo menos os ambientes com boa circulação de ar. Evitar aglomerações. Manter as mãos sempre higienizadas. Não podemos baixar a guarda. Não podemos descansar. Os vírus estão aí. Vamos fazer o que precisa ser feito.